E estamos de volta aqui, cara, nossa gameplay é parte, sei lá, parte XX 1200, né, jogo grande pra caramba, mas a história é extremamente interessante, no episódio anterior a gente ajudou o Donan a se reconciliar consigo mesmo, né, ele se reencontrou com o filho, tudo lá, a feiticeira Thaisa fez lá um feitiço muito maluco pra ele poder se reencontrar e poder então consertar a Pedra das Almas, porque ele não estava acreditando nele mesmo. Então a gente fez isso, fomos lá pro, visitamos ali o pântano de volta e fizemos tantas outras coisas, mas o foco principal do episódio anterior foi esse, ajudar o Donan a consertar a Pedra das Almas, mas consequentemente se autoconsertar também, né, fazer aquela reflexão e encontrar o filho. E abriu o portal ali e o Mephisto conversou ali com a gente pra então ele dizer que o verdadeiro inimigo realmente é Lilith e se ele caísse todo o santuário cairia também. Então vamos continuar agora com essa história, o Donan consertou a Pedra, mas se você quiser saber mais assista o vídeo anterior que é extremamente interessante ali sobre a história em si. E também já se inscreve no canal, marca o sininho da notificação que é extremamente importante e marca o sininho aí, marca o sininho não, né, dá aquele joião marotão pra dar aquela fortalecida pra gente continuar trazendo gameplays, né. Lembrando que as gameplays aqui, elas vão ser assim, duas gameplays por mês ou uma, né, no máximo duas, certo? Então vai ser dividida em gameplay retrô e gameplay atual como o Diablo 4, um jogo bem atual aí, né. E daí o que acontece? Acontece que agora a gente vai clicar aqui no modo aventureiro que a intenção não é fazer nada hardcore, né, não é essa a intenção. Vamos iniciar o nosso game aqui, o nosso Eduard Mãos de Tesoura, que ele tá com esse capacete, mas ele sem capacete é igualzinho o Eduard Mãos de Tesoura, é um dos primeiros personagens do Johnny Depp. E o que acontece agora? Agora que a gente tem que encontrar o Lothar é Neireli, cara, e seguir a outra parte da missão. Como o Donão, dando linha aí, arrumou a nossa Pedra das Almas, cara, agora a gente precisa simplesmente... Eu vou até por aqui, cara, pra falar a verdade, ó. Eu vou aqui, ó, que é mais fácil pelas ruínas, né, das ruínas a gente vai lá pra encontrar o Neireli. E o Lothar, né. Agora a gente tem que resolver a questão da imortalidade do Elias. Beleza? E aqui é assim, cara, o cachorro vai latir, minha filha... Eu tô gravando sábado, então minha filha vai fazer barulho, tudo. Na edição eu tento tirar um pouco isso. Mas a intenção aqui, se você já conhece, sabe que a gameplay é pra gente brincar, né, cara. É diferente no conteúdo informativo, informativo. Aqui a gente vai conversar, tudo mais, não vai ter tanto conteúdo informativo. Eu sempre busco nas gameplays a gente falar conteúdos importantes. Por exemplo, agora saiu aí, tô gravando e já saiu, né. O governo já falou sobre a taxa fixa de importação, né. Que até 50 dólares ninguém vai ser taxado, só que vai ter que pagar ICMS. Então se você gosta de importar placa de vídeo ou se você não importou, não é tão difícil, né. Aqui no canal eu sempre trago um conteúdo sobre isso, né. E como você pode importar aí e... E corpizar um pouco, né. Porque tem certas coisas que não tem aqui no Brasil. Ou são muito caras. Por exemplo, a questão da informática é uma delas. Eu aqui particularmente uso um zion, né, cara. 2699 V3. E ó, é um excelente processador. Lógico que pra jogar ele não é ideal. Porque ele é extremamente bootthread, né. É processador pra... Pra... Pra servidor, né. Mas pra edição de vídeo ele é muito bom. Panela tá vindo aí, cara. O cara que consegue panela. Não sei se você vai escutar o cara da panela agora. A gente vai escutar o carinha da panela. Taca panela furada aí, cara. O cara consegue. É, sábado é legal por causa disso. Tem um monte de gente fazendo propaganda com o carro. Eu lembro que tinha a época do gás, cara. Se você for das antigas, você vai lembrar da musiquinha do gás, cara. Tá lá dormindo daqui a pouco. Musiquinha do gás. Doido, cara. Que doido. Você acordava com a musiquinha do gás. Daí em seguida tinha a TV Globinho. Era o despertador pra assistir TV Globinho. Porra, esse é bem anos 90, né, cara. Preciso de mais tempo. É, cara. Velhos tempos. Daí você ia lá e jogava um Playstation depois, cara. Pô, sábado, né. Jogava um... Eu já adorava jogar com o Final Fantasy, cara. Mas nessa época, eu já era bastante viciadinho em Master League, né. Jogava futsal, tudo gostava, né. Então, era meio viciado em Master League, né. Mas curti um RPG, assim, clássico, que nem o Final Fantasy, cara. Final Fantasy VII, IX. Ué, lembro até hoje, cara. Você acordava, você jogava, cara. Caramba, já passa. Porra, deu até um lag aqui. Tem um bicho que apareceu. Eu vi o bicho dos mortos, meus discípulos. Uh, bombada e volta, cara. A intenção aqui não é ficar matando coisa, a intenção é progredir na história. Então, a gente vai progredir aqui, ó. Caraca, hein. Ah, tem um evento aqui, ó. Um evento eu sempre vou fazer, cara. É importante, pra gente dar, pelo menos, uma roupada. O que tem que fazer aqui? Sangue é a chave. Beleza. Ui. Pelo sangue de mim, cara. Tá, o que eu quero fazer aqui? Pra tirar com sangue de mim, em nada, cara? Tá, tem que ficar em cima da placa do letro perú, tá? Ah, já ativou a mão. Entende, entende. Agora, ativamos a outra. Pô, mania de atrapalhar, mania de arpa. Cara, chato. Sai fora, cheguei antes. Nerece ficar congelado esse, ô bosta. O que é isso? Não sei o que é isso não, cara. Pô, se deixar os caras me atingirem, realmente, ele vai levar muito dano. Vai escorri. Pô, tem um super esqueleto aqui, ó. Pô, queria sumorar um super esqueleto desse. Pegar os ouro aqui. Pegar a poçãozinha, cara. Ih, quase leve o 36, cara. Eu quero chegar no final dessa história aí pra ver o que vai acontecer. Então, vamos lá falando aí agora, se você quiser importar, cara, tem algo... O que aconteceu aqui? Ah, é a moça falando. Vamos falar com ela. Beleza. Vamos falar com o Lothar Matheus aqui, jogador de futebol, que agora tá fazendo participação especial do Diablo 4. Nada a ver, né, cara? Se você acompanha o futebol, sabe quem é o Lothar Matheus. Tem uns caras lendas aí. Mesma prateleira que o Pride. Tá, vamos matar o oráculo, o Hangari. Tá, beleza. O que a gente faz agora? O velho tá indo lá fazer uns bagulho ali de... Acelerência. E agora? Esperamos o caminho aparecer. Acelerência. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá, moça. Vamos lá, mocinha. Corre lá. É, o cachorrinho do vizinho saiu. Agora vocês vão dar um monte de latido na minha cachorra, cara. Dá vontade de soltar minha cachorra pra ir atrás. Estou me vendo nas escamas, caminhando sobre elas como em uma trilha pelo pântano. A serpente é a trilha. Serpente? Do que você está falando? Você não a vê? Não. Vejo só uma nuvem de fumaça. Oh... Caraca, o cara não vê a serpente, mas eu vejo também porque eu não posso passar. Caraca, olha só. Caraca. Voz do Smeagol aí, ó. Caraca. 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 Vai perder tempo com esses bichos aí, cara. Serpente está passando por aqui. Então a gente tem que fazer uma volta aqui. Oh, tem um poço aqui, ó. Ah, tá. Fez efeito tardio. Efeito tardio. Um servo preso em uma... Cuidado. Ih, o que aconteceu aqui? Paralha, rapaz. Tá, sobreviva a emboscada. É uma emboscadinha, então tem que matar todos, né? Beleza. Precisamos encontrar um caminho. Há uma abertura sobre a serpente. Grande o suficiente para mim. Acho que ela quer... A moça vai passar por baixo. Não fale bobagem. Precisamos seguir a trilha. Tá, e agora? Eu vou ficar aqui? Aqui. Parece um bicho mais forte aí. Vem aqui. Mais um. Mas a cobra nos filmes, estivas ajudando, ou nos encurralando aqui? Pois é! aqui apareceu o pai das cobras aí ó, meu primo né, o pai tá ali do lado passando a moça resolveu lá ah, ela jogou uma escada, atravessou né, lógico, e jogou uma escadinha pra gente, é, ajudou em alguma coisa né uma voz estranha aí pegar esses itens aqui que servem pra alguma coisa, sempre serve pra gente upar nossas poções, cruzar na morta está sentindo? o pântano está nos vigiando, sussurrando para nós é o incenso, brincando com nossas mentes, é só, só uma ilusão ele nos ouve, assim como você, viajante o velho é cheio de segredos, assim como nosso ladrão Elias farinha do mesmo saco, talvez seja disso que precisamos muito louco farinha do mesmo saco, o que a gente tem que procurar aqui é siga a serpente, tá, siga a serpente ah, perdi a serpente cadê a serpente? então ela veio pra baixo a gente saiu daqui a serpente está indo em movimento pra baixo, né lógico que ele tem que ir pra baixo beleza, consegui a serpente um ataque rapidinho só para dizer que eu matei um bicho perdi a serpente de vista mas, ouça o seu chamado ela está aqui, ó mas, aprende ah, precisa recarregar o serpente está passando por ali ah, não diga, já tinha visto de longe, né, moça tá, dá pra passar por aqui, né então a gente tem que trazer meio que uma volta o que tem que conseguir? por aqui não dá, né só dá pra ir por aqui, ó tem muitas opções em caminho precisa de mais tempo ah, cadê a serpente? me perdi ah, está aqui ela, ó é a serpente, ela faz aqueles redemoinhos, né tem uma cobra se enrolando ela está se enrolando teoricamente, vai cair no centro desse círculo aqui, ó vê que a gente está fazendo um círculo, né quase isso vou ver aqui vou por esse lado aqui também, ó ó lá, falei pra você, ó não tem passagem desta vez mas ela está ferida ou está nos dizendo para feri-la? ué, ela... desceu? nossa, ela está ferida é sério? quer atacar ela? veja isso veja isso veja isso implacável pitulante e essa é a voz da serpente? tem que ter aí, cadê a serpente agora? não, vem ajudou, cara, porque a serpente sumiu tem uma passagem aqui, ó preciso de mais tempo este é o caminho ajude-me era aqui mesmo hahaha beleza, vamos lá está barrando o caminho está barrando o caminho está aí isso pareceu um humano ali, ó alma lamentosa aqui e agora? a cobra está fazendo isso? o que eu faço com isso aqui? matar tudo? beleza, vamos matar então, né? tem outro caminho oi oi beleza, falta lá embaixo não para de aparecer cara, não estou entendendo oi eu tenho a essência necessária é você está dizendo vamos matar tudo vamos matar tudo, né? sacalha o sarrafo na cabeça pronto e agora? o que que acontece? você vai morrer como essas almas? com uma bermuda acerveita? eu esqueci alguma coisa aqui em cima, né? você não é real um velho jogando o que é real hahaha nossos e cola carras apertida eu vou te mostrar para obter as respostas que procura você precisa oferecer um pagamento cara, essa moça vai morrer, né? essa Neirelli tá com o maior jeitão eu sei que você ouviu as vozes daquela vez quem eram? eu não sei não podemos confiar em nada aqui mas precisamos ir em frente essa Neirelli tá com jeito que vai morrer, cara mas não há dúvida disso siga a serpente a serpente tá aqui, ó, né? vai subir nela? ih, dá mesmo, ó e agora? eu acho que eu passei tinha que esperar a moça, né? bicho a árvore que o Elias fez aí, ó por que vieram? por que vieram? por que vieram? estamos atrás de um homem chamado Elias Elias esse é escorregadinho ele tem dívidas com a árvore ela negocia em pensamentos uma visão por uma cabeça ele é o primeiro a escapar do pagamento pode nos dizer o que disse a ele? se nós pudermos detê-lo a árvore poderá cobrar a dívida hummm ele buscava o segredo para evocar Lilith mas fez outra parada no caminho em um lugar além da visão da árvore além da visão da árvore talvez isso explique a existência dele quase perdi a conta de quantas vezes já o matamos então é por isso que Thaisa não foi capaz de reivindicar a cabeça dele esse lugar onde Elias parou como chegamos lá? procurem um caixão além dos naufrágios levará vocês aonde devem ir descubram os segredos que há lá pois a árvore não sabe é, agora a gente vai ter que procurar um caixão um naufrágico vamos falar com o Lothar Matheus aqui se houver destroços para investigar será na costa leste vamos para lá agora encontre-nos quando puder nosso loratinho o loratinho foi na frente né então o lorata aí tem que ir até o lorata né o lorata... nossa lá embaixo cara lembrando que tem um bagulho aqui ó vamos marcar aqui ó vamos marcar ali o marco de senda e agora todo mundo resolveu atir, começou a reclamar aqui em casa sei lá, está tendo rebelião aqui em casa sei lá o que aconteceu pronto, marcamos ali porque fica mais fácil a gente voltar né e também vamos pegar aqui uns resgates de 3.000 ouro e um ponto de habilidade agora a gente tem que ir lá em... agora a gente tem que ir lá embaixo a cachorra está meio maluca aí da cabeça vou pôr uma coleirinha de choque para ela adestrar ela, estou brincando, não faça isso não é... o que que é isso aqui? o que que é isso aqui? veneno de nangare leve veneno estranho para... então a gente tem que ir no porto né o melhor jeito é a pé mesmo porque cara não tem muito o que fazer aqui né quer dizer que esse pântano a gente chegou aqui de uma forma complicada eu acho que é melhor ele vir para cá e daí dali a gente vai até porque o pântano a gente foi com... seguindo a cobra né não sei se a cobra está ali ainda para não perder tempo a gente vem por aqui ó é bem melhor né é que a gente faz sem cavalo mesmo vamos só colocar aqui a habilidade né mais uma aqui ó vai ficar mais fortinho pronto mas eu tenho mais uma habilidade né esqueci de colocar mais um pontinho aqui ó o que que a gente vai fazer aqui com esses pontinhos ah temos as lanças aqui né bom essa aqui tem que marcar né que eu estou utilizando essa lança de osso bom agora a lança de osso está como? deixa eu dar uma olhada a bala está azulzinha cara osso já está sei lá cara vou arrumar o microfone aqui pronto precisa recarregar mais um pouco agora cara o que que a gente vai fazer aqui? tem que seguir esse caminho matando essas esses ritualistas aqui né vou seguir meio adianta aqui ó meio rápido só fugir você vê que eu não resisto né eu quero matar tudo o que é a experiência a gente tem que dar uma alpadinha não sei como que vai ser essa Lilith no final aí eu acho que a gente vai enfrentar ela não tem o que dizer vamos dar uma alpada até agora a gente só morreu uma vez nesse jogo que foi aquela vez que a gente foi enfrentar eu fui enfrentar o boss lá e a gente foi enfrentar e eu não sabia como matar o bicho né depois eu descobri que dava para desviar muito louco tá certo que era no modo aventureiro né mas tipo até o modo aventureiro de outros diablos eram mais difíceis podemos dizer assim como eu falei a gente sempre faz esses eventos aqui ó preciso de mais tempo eles dão boas experiências pronto sobreviver né mata tudo aqui mata geral não tenho a essência necessária 40 segundos é rápido até cara o necromance também é apelão cara isso no... ela é muito de MOBA cara aí você falar tá no... no aventureiro, tá no facinho podemos dizer não importa cara o que vai diferenciar você jogar no fácil e no difícil é o equipe cara entendeu? é o equipe nesse caso tudo com equipe bom para jogar no aventureiro cara eu já preciso de mais essência eu já preciso de mais essência matar aquele ali cara pronto, matamos cara, a melhor forma de upar é realmente fazer esses rituais que eu falo esses é... esses eventos rituais né ritualísticos ó pronto e eu sempre esqueço de dar uma pesquisada desse bagulho aí ó... deixa quieto precisa recarregar mano vamos lá vamos lá vamos reencontrar com o Lorata né o nosso Lothar Matheus aí e a Neirelli cara a Neymar brincando nada a ver né pronto mais um evento aqui? poxa não é do caminho? tá sobrevivo tá sobrevivo um serapelão aqui para matar rápido parecia um... empilhador maculado aí apelão pra caramba né só mais apelão vem aqui prontinho aí cara, olha lá é preciso de mais preciso de mais preciso revivo no exército nossa, vai muito rápido pra fazer esses eventos cara vai passar esse aqui prontinho prontinho mais um baúzinho liberado é, deixa aqui ó vamos lá e eu caralho ele me puxou cara ele fez o... os... os... os corpos não foram roubados cara ó, morreu vou pegar essa placa de cauda que eu não sei o que que é então a gente pega e o cara meu tem um... um... bagulho grande ali ó tem um maluco cara prontinho prontinho vamos chegando lá é, apé não é tão difícil chegar né o bom do apé que eu já falei pra você vamos pegar a sassola de chinelo aqui que você vai ocupando cara que sempre lembra né se você tá acostumado a jogar diablos já jogou bastante action RPG você precisa de level pra enfrentar os bichos só que você não tem level meu amigo tá ferrado tá, então a gente vem pra cá o equipe até que não é tanto né mas o level é bastante tem bastante diferença tem uns caras aqui ó os... os... os tritões aí ó chegamos quando Elias ouviu a profecia de Hatch foi liberado ficou obcecado por ela profecias são ilícitas nem mesmo os mais sábios podem ter certeza do significado mas Elias acreditava que podia decifrá-las e quando eu disse a ele para esperar me chamou de idiota disse que tínhamos que fazer alguma coisa você tentou impedi-lo? tentei sim e fracassei desta vez será diferente vamos encontrar o maldito caixão é, agora a gente tem que encontrar um caixão né que ele falou ali bom onde tem que ir? tem que ir aqui então vou marcar aqui a gente vai a pézão né logicamente a gente vai por aqui ó e ó só pra gente dar uma roupadinha só pra gente dar uma roupadinha isso só pra dar aquela roupadinha básica né pegar level 37 acho que deve ser padrão né chegando nessa altura da história aí pegar level 37 estou sem sensificar isso, agora a gente tem que procurar é, os destroços com seus aliados né tem que procurar aí alguma coisa foi legal o mapa aqui hein bem feito os corais tudo ali ó Jesus é legal ah tá aqui ó fácil hein é, ela tá aqui cara conversar com alguém hein tem um delay né no bagulho aí algum sinal do caixão? tem algo do outro lado destes navios também vejo teremos que atravessar os destroços para chegar lá se o Lorat falou que a gente tem que atravessar a gente atravessa cara vamos atravessar aqui ó eu preciso de mais tempo pegar uma grana se a gente colocar aqui a gente consegue identificar o caminho vou ter que vir por aqui ah lembrando que a gente upou né então eu vou marcar aqui o nosso up vai ter que escolher uma das habilidades posição antes de acertar de setor de inimigos rodados por 2 segundos e essa de baixo aqui vou sair da ultimização de acerto crítico tá atingindo o inimigo máximo pelo menos 3 vezes tá, vou colocar essa de baixo aqui que eu acho mais interessante que a de cima né ou não acho que a de cima deixa vulnerável melhor ainda não passa reto aqui tá, deixa eu ver por aqui ah, ele tem uma escada ali ó pula lá o legal cara essa parte aqui dos navios preciso de mais essência bem feitinho, olha só cara ah, eu adoro admirar para o gráfico ah, tornada não prontinho a moça vai a gente vai ter que sobreviver aqui né como depraste a gente sobrevive a alguma coisa vamos só ressuscitar aqui nos manos e a Neirelli morreu aí ó tá caída o que eu estava pensando Neirelli não há tempo não há tempo tenho que remover a necrose dos afogados eu não entendo Lorati, você tem certeza? com certeza ela está morrendo segure-a não temos escudo segure-a descanse descanse agora você será você será Rorátrio jovem não a decepcionarei vá procurar o caixão eu cuidarei porque você está morrendo morreu só com não você as pessoas É A Neirebe perdeu o braço Já era Perdeu a mão ali Numa tacada só Vamos continuar com a nossa progressão aqui E vamos ver no que vai dar, né Mas que ela não tenha perdido o braço à toa Pocadinha dela Mas esse gráfico aqui é Cara, ela foi Bora Ei, boa habilidade é essa Deixar vulnerável Excelente habilidade Vai ser um bichão Caramba, hein O cara é forte, hein Se ele tivesse aproximado já era Só que você tá todos os humanos aí Perto Você está chegando perto Nossa, o Diablo tá ficando com uma pegada de Petrof Exile, cara Com esse negócio das armas E os itens derem habilidade também Pula aqui, pula lá E a gente chega no destino final Sai fora Que você encheu só de saco Opa, errei aqui Chegamos no caixão Olha que massa, cara Você vê O caminho Não é Não tema este berço Letos mais frios Espero por você Viajante Tantos friosos A gente vai A gente vai Ih, que loucura O caixão boiou, boiou, boiou Ah tá, se eu pegar o barquinho Eu apareço aqui Se eu pegar aqui, eu volto lá Tá, é um caixão de bote Deixa quieto Eu não vou falar nada do caixão O cara era um seguidor de Hátima O Hátima era o ídolo dele Tem que pegar todos os éculos de Elias Beleza, né? Eu adoro matar esqueleto E tem um monte de esqueleto me seguindo É muito louco, né? Eu gostar de matar esqueleto e um monte de esqueleto me seguindo Pelo menos que eu não posso matar meus próprios esqueletos Que nem no Tibia No Tibia antigamente Sumonava os bagulhos lá Pra ficar treinando skill Rapaz, vai tomar no teu morno Vai ficar sem machado gigante Precisa recarregar Ah, eu vou meio que passar reto aqui, cara Ah, chegamos aqui Mais um eco dele O dia que eu acabar com esse bastardo arrogante Será um ótimo dia Legal a fala, hein? Cara, que fala maravilhosa do personagem principal Você bastardo arrogante Pronto Vamos lá, vamos seguir aqui Progredindo a história, cara É, mas aí tem um problema aí, né? O cara tá vendo a Lilith como se fosse a salvadora da pátria, né? Mas a Lilith, ela quer o poder pra ela Olha o que aconteceu aqui Calma, calma, calma O que que eu tô vendo aqui? Ah, sabia que tinha visto alguma coisa É um pilar aqui, ó Pô, ajuda aí a escritada Pô, legal, cara Bem interativo o mapa Ei, voltei Tomei o meu bêbado aqui, cara Tô dando uma de Lorat, cara Bêbado Isso aí Agora Tá, mas ele vê a Lilith como uma salvação Mas a Lilith, ela quer o poder, né, cara? Ela quer o lugar do pai dela Não faz sentido isso, cara Só porque o cara Só porque a Lilith é um male inferior, né? Aprendi tudo isso jogando Diablo Pato Ela é um male inferior Mas ela quer se tornar um male superior Ou seja, pior que o pai dela Que é o Mephisto Eu acho que é o segundo mais forte depois do Diablo O Diablo é sempre o primeiro, né? O Diablo é o mais fortão Eu não tenho espaço pra carregar na nada, cara Deixa eu ver aqui se não droppou um item legal pra gente Ah, derruba isso aqui Ah, a botinha caiu Que é uma bota legal Clarzinho eu não sei Essa bota cai A calça fica legal também Nem tô vendo muito status, hein, cara Dos itens Capacete agora Vai ficar o capacete de Berrante aí Eu tô indo só pela defesa Então, tiro isso aqui Tiro isso aqui Tiro isso aqui Eu preciso de espaço, cara Agora eu tô querendo capacete de volta Pô, esse aqui é amarelo Então nem se fala, né? Cai fora, bicho Pois eu vejo Templo de Ratman Esse aqui, então O Ratman Vivia aqui, então Bonitinho Bonita a casa dele Bem arrumado Ainda não estou pronto Pronto aqui Tem que ir Bom, eu sorteio o caminho de cima, né? Eu acho que essa game Essa aqui vai ficar um pouco longa Essa gameplay aqui, cara A ideia era fazer em torno de 50 minutos Sempre, né? Lilith A mãe de santuário Ela nos tornou fortes E foi selada para nos enfraquecer A filha do ódio Não posso dizer que há algo de bom nela A moralidade é privilégio de pessoas em situações melhores Estamos além da questão do bem ou do mal Mas a pergunta permanece O que ela fará conosco se eu evocá-la? Quando eu evocá-la? Preciso me preparar Para qualquer coisa A Atma manteve aqui Os meios de alcançar a imortalidade Depois de dominá-los Levarei a mãe Para casa É O cara é precavido, né? Convenhamos, né? O cara é O cara se precaveu Podemos dizer assim Tá, vamos ter que ir para o outro lado agora Ainda não estou pronto Esse Elias aí Ele inventou alguma Alguma coisa Ou seja Aparenta que a Lilith está usando ele Mas ele está usando a Lilith Não sei se isso vai dar muito certo, hein? Esse cara vai acabar morrendo pelas mãos da Lilith ainda Nunca dá certo esse tipo de história Quando a mãe de santuário adentrar seu mundo novamente Ele mudará Mas no final Permaneceremos Sobreviveremos A Atma escreveu que quando Inarius descobriu o plano de Lilith para derrubar a chamada Ordem Natural Ele acenou Por milhares de anos Lilith procurou nos elevar Nos tirar deste ciclo Lutou para garantir nosso direito de nascença Santuário É, cara O segredo da imortalidade de Elias deve estar nas profundezas do templo Tá, nas profundezas do templo Mas que templo? Onde está esse templo? Tem que ir a onda agora Sobre o mar Sei lá da onda Então a gente tem que ir a onda mesmo Tá, a gente continua aqui, né? E agora? Procura os segredos dos rituais de Lia Ó, a gente foi por tudo aqui, né? Exploramos tudo aqui A única passagem que ainda não foi foi aqui, ó Então a gente tem que subir aqui Exatamente aqui Depois a gente vira à direita O lugar que a gente não explodou É, mas acho que deve ser por aqui É, realmente, acho que é por aqui mesmo Vamos até o final aqui Só pra ver o que tem Não tem nada Uma escada quebrada, hein? Mas tem uns bagulho pra ir saltando ali, ó O que é salta, cara? Salta aqui, salta ali Dá uma de homem-aranha E aí tu vai entender o que esse Elias tá aprontando Ou ele aprontou Alguma coisa ele fez pra ter essa imortalidade O preço sempre é alto Isso em qualquer história que a gente veja É alto, cara O preço da imortalidade é bem alto Mas curioso esse Elias Aqui, ó Que loucura! Me diga como que esse cara fugiu de lá Tipo Eu tô pensando e tentando descobrir até agora Mas vamos falar com o Lolata aqui O nosso Lothar Mateus Encontrei você à deriva em um caixão Segurando um dedo decepado O que aconteceu? Não tenho certeza O templo começou a afundar E eu pensei que tinha me afogado Templo? Então o caixão era um portal E a imortalidade de Elias? Ele armazenou a essência de vida dele em uma parte de si mesmo É, só queimar o dedo do humano Queimar o dedo Fácil E a morte tá tendo um pesadelo ali, ó Vamos ver o que ela tá tendo Não era um sonho Meu braço Eu Eu realmente o perdi Vai superar isso Você vai me deixar, não vai? Vai encontrar um lugar onde possam cuidar de mim Você quer ficar para trás? Não Só Não quero ser um fardo Então não vamos deixar você Nunca passou pela minha cabeça É, a moça não quer ser um fardo Ela não quer atrapalhar ninguém Você deveria ver como o Dom não está Me encontro com você no Forte Zacaron mais tarde Dá para o Forte Zacaron, viu? Falei? Se eu não me engano O Danuninho também foi para lá, né? O Donan O Forte Zacaron aqui, ó A gente viaja para lá Quer dizer, ele saiu dali, né? E foi para algum lugar É, realmente, cara Agora tá tudo se encaixando Tá tudo se juntando E a gente praticamente vai para a batalha final Mesmo para você Como a nossa gameplay com o De Praste já está em 58 minutos A gente vai parar por aqui Para a gente continuar a história com mais calma no próximo episódio Não se esqueça de se inscrever no canal E marcar o sininho na indicação e dar aquela joiada Vervorosa, né? E simplesmente dá uma olhada aí no Seja Membro Não Seja Membro aí Não sei quando você está assistindo Estou no momento produzindo os cursos Mas no futuro aí Dá uma olhada ali Que a intenção do canal é Ter conhecimento, cara Conhecimento para você ganhar dinheiro na internet Conhecimento para você criar um canal Para você poder viver de renda da internet Viver de renda com o seu computador Fazer o seu computador aí Simplesmente Uma renda passiva Que é isso O mais legal de tudo hoje com a internet Dá uma olhada no Seja Membro aí Porque no Seja Membro Um monte de curso aí Para você poder exufruir Colocar em prática agora mesmo E a gente vai parar por aqui Recapitulando A gente conseguiu agora Teoricamente tirar a essência Do Elias A essência do Elias É ele do dedo A essência da vida dele E com isso ele não é mais imortal Porque a gente já matou umas 3, 4 vezes ele Agora eu acho que se matar ele Ele morre de vez E consequentemente Pelo jeito a gente também vai enfrentar a Lilith E vamos enfrentar outros desafios Para chegar ao final dessa história Que está praticamente no fim Porque se a gente derrota o Elias O próximo monstro O próximo anomalia Com relação ao jogo Seria a Lilith Que é o poder do Mephisto Que é o pai dela Que está tentando também se juntar ao grupo Mas a gente sabe que O Elias pelo que a gente viu Ele meio que reviveu A Lilith Para tentar salvar a humanidade Só que não é bem assim A Lilith É um demônio inferior Que está querendo se tornar Um demônio superior Absorvendo tudo O poder do pai dela Então a gente vai se ver Na próxima game E aí A Lilith A Lilith A Lilith A Lilith A Lilith Obrigado.